Oh, mil e uma, mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado, em mar grande alto astral Lá em Hollywood, pra lhe tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passada Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol! Uh! 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 Tudo começou A um tempo atrás, na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Uh! Tudo começou Oh, 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 oh